Eu acho muito importante vocês saberem disso, porque tudo que acontecer daqui pra frente, vocês vão me acompanhar, não? É uma coisa que me faz feliz, de verdade. Ai, meu Deus! Isso parece ser uma loucura muito grande, e eu acho que talvez seja realmente uma loucura muito grande na minha vida. Eu tomei a decisão de que eu vou trocar o meu carro em um motorhome. Então, o primeiro passo pra me tornar o nome de já aconteceu, já deu tudo certo, e a minha casinha está aqui, pronta pra gente pegar a estrada.